Vamos continuar aqui com o nosso Mafia 2, Definitive Edition, uma horinha de gameplay, tá? Uma horinha, se durar uma hora, velho. E estamos aí no capítulo 13, e pelo que eu vi, o game vai até o capítulo 14, 14 não, 15, então talvez não dure nem uma hora, né? Cadê aquela mulher? Ah, porra! Ele sabe que nós estávamos envolvidos? Eu não acredito. Vamos falar sobre isso no carro. Onde eles foram? Lincoln Park. Nós nos conhecemos o Henry lá? Sim. Tudo bem, então o que o Henry disse no telefone? Você está bem? Está bem, mas o Carlo tirou o seu carro para o carro. F***! É como o Henry disse que ele faria se você encontrar. Sim, mas agora o problema é que nós não temos o suficiente para pagar o Bruno de volta. Ah, f***! O que a gente vai fazer? Não sei, nós vamos descobrir quando chegarmos no parque. Sim, o Henry vai saber o que fazer. Ah, para, mano. Cara, essas calçadas desse jogo aqui é tudo, tudo assim, velho. Pegou o carro todinho, cara. Com moral. O carro todo amassado agora. Tocadão, velho. Eu vou passar para lá. Isso aqui, gente. Ah, eu vou passar rápido e ela fica brava, velho. Ela não ficou, velho. Normalmente ela fica brava e vem atrás, mano. Não gosta não, velho. A travassa não vermelha eles vêm atrás. Passa muito rápido, eles vêm também. Ah, eu ero com a porra. É bem aqui onde nós nos encontramos Da última vez O que é isso, velho? Que isso, mano? Nossa, a birra não mexe, porra, o que é isso? Está tentando abaixar no abaixo, velho? O que é isso, velho? Que isso, velho? Moral Olha o China lá, o Wing, velho Ah, mano, coitado do cara, velho Coitado do Henry, mano Olha isso, Vito Você acredita nisso? O dinheiro está perdido, também Olha o China aí, ó É o Wing, mano Ele que vendeu O Wing é o Wong, isso aí, mano O Wong Ele que vendeu os negócios, velho Ele vai ter muito o que explicar, velho Ele vai ter muito o que explicar, mano Explicar não, velho Você vai fazer esses caras com o G O que é isso? Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso E no meio do parque Como eu disse, eles são enfermos Eu vou transformar eles em um pedaço de pedaço Ei, não por nada Nós não sabemos quantos deles estão É, e não importa Henry está morto O que você quer que nós nos matem também? Oh, meu Deus, é isso Oh, meu Deus, é isso Não importa o que nós fazemos Quero ficar aí, velho Quero ficar aí, velho Ah, ele não foi, velho Que culpa eu tenho Se o caminhão bugou o cara, velho Eles te ensinam isso no armário? Eu acredito, hein? Eu vou te encontrar mais tarde Não tem culpa daquilo, não, velho Eu não vou ver ele no morro, não Eu vou estar do cara, mano De todas as coisas para matar um cara Um pedaço de pedaço seria suficiente Esses bachos estão mortos na cabeça, Vito Eles vão morrer, todos eles Eu quero dizer Eu quero fazer isso assim E no meio do parque Como eu disse, eles são mortos Eu vou transformar eles em um pedaço de pedaço Ei, não por nada Nós nem sabemos quantos deles estão Sim, e não importa Henry está morto O que? Você quer que nós nos mortos também? Nós temos que fazer isso inteligente, Joe Não importa como nós fazemos As longas eles estão mortos quando nós terminamos Ok, escuta Há provavelmente mais do que dois Então, o que? 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 Tudo bem 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 Então, promete-me que você não vai ir com armas Como o usual Nós temos que fazer isso de inteligência Tudo bem Tudo bem Caraca, velho Aí, pesado de estar a morte daquele cara ali Eu deu um jeito ali que falou para você, velho Eu não sei muito bem o que os caras estavam segurando, velho Isso era uma faca normal, um cotelo Estão vendo que a China deve ser cotela, velho Imagina Parece cotelada, velho Sem parar, velho Tá louco, velho Bizarro demais, velho Que grito Ah, que grito de desespero do cara, velho Que grito de desespero do Erre ainda, velho Que moral, coitado do cara, velho O bairro deles aí, ó O bairro do China, velho É aqui, ó Deve ser, né, velho Pro bairro dos caras, porra Agora nós sabemos onde encontrar eles Vamos entrar lá e levá-los antes de ele desaparecer com o dinheiro Espera aí, eu vou precisar de um pouco de fogo de fogo sério primeiro Nós precisamos ir para o Harry, para que nós possamos matar esses caras agora Só diga uma palavra Mano, vai entrar agora, velho Aqui, ó A letralha dura a zona na mão já, velho Vai entrar daquele jeito, velho Fala daqui, Chinazinha Vai um por um, velho Ah, na moral, mano Desculpa, garoto Esse lugar é só para um membro Aqui é sua membro Não, velho Não, velho Você não pode me ouvir por uma vez? Não, eu não Você já viu o que eles fizeram com o Henry Aí, ó Vá Vá Por que você não paga a arma enquanto você está ali? Pega lá! Seja aí, para ajudar você, não Pega lá! Pega lá do outro lado de uma barra Cuidado, eles estão disparando de uma barra Coisa aí, dentro dos caras O bairro dos caras Pega lá, velho Capa lá, Vito Pega lá! Toma ai meu querido, melhor que estou a mim mesmo Vamos Vito, vamos pular Só por aqui que ele não pula A doze zona aqui Eu tomei de onde velho? Ah mano eu tomei nas minhas costas velho, não é possível isso velho Caraca, eu tomei nas minhas costas velho Na moral Calvira, não pega velho Isso é para o Henry, vocês bastidores Cuidado, eles estão tirando de cima O que ele está fazendo? Você não é tão alto Venha Vito, espalha eles todos Tô morrendo velho Venha Vito, vamos pular Volta O cara aqui Cadê o cara aqui? Cadê o cara aqui? Cadê o cara aqui? Cadê a pessoa minha Cadê o cara aqui? É isso Vito, matem todos Cada um deles Eu ia ver mesmo velho Olha que malandro velho Na moral Vou esconder um pouco aqui velho Não é pistola velho, pistola é mais É mais garantido velho Toma Alguém Vou dar uma geral aqui ó Primeiro Tá bom Tá bom Você é um ataque pequeno Obrigado Ei, você sempre tem que fazer isso Não, velho Que que o O Joey não atira também mano? É só eu atirando velho Ah não, o Joey na moral que é muito inútil velho Por que você não põe o ganho enquanto você estava aqui? Desculpa, ajuda-me a espalhar esses pequenos Que pariu esse Joey velho Não, velho Bingo Pegue eles rápido Vito Nós temos que encontrar um Cuidado, eles estão atirando de cima É isso Vito, matem todos Cada um deles Tchau 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 Tranquil Parar com isso, velho. Mano, como é que pode, né, velho? Como é que pode, né? Não pega por nada, velho. Tem que ser pistola mesmo, velho. Tem como. É aqui ainda? Ah, bingo. É pouquíssima bala, velho. Vou pegar essa Thompson aqui. Eu vou buscar em baixo aqui. Ok, você vai primeiro, Vito. Você é um objetivo mais pequeno. Obrigado. Isso é. Ei, você disse que precisamos fazer isso aqui. Aqui. Onde está aquele brin? Ele tem que estar aqui em algum lugar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá, Vito. Veja quem eles estão com. Meu Deus, está onde esse cara, mano? Esse cara está onde, velho? Ah, mano. Ah, mano. Espera aí, velho. Onde que esse cara está, velho? Ah, velho. Ah, velho. Você vê? Por que você não pegou o gong enquanto você estava lá? Espere aí. Como é que você desiste com esses pequenos? Paga um maio atrás do barco! Ah! Ah, bom orar, velho. Ah! 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 Up there, no chão! Eu tenho que corte vocês! Ok, isso é mais de novo! O que é que eles estão vindo? Ficou com a China em algum lugar. Vamos, como você gosta disso, hein? Cuidado! Aqui vem mais deles! É isso, Vito! Muita eles todos! Todos os últimos deles! Vamos lá, vocês pequenos bachos! Coelho branco! Você não é tão forte! Onde está aquele branco? Ele tem que estar aqui em algum lugar. Vamos continuar! Os fãs vão continuar! Quanto mais tem que lá? Não importa, eu tenho mais de balão. Die, você morrinha! Ah! Bingo! Deixando! Deixando! O maluco da 12 é chato, velho! Eu tomei um tiro... Tipo, ele varou, velho! Ele varou a madeira naquela hora, velho! Ele foi roubado demais, mano! Qual a chance, né, velho? Que eu voltei, se o cara começar a varar, velho! Vai lá! Tatuazinha de Buda! Vou jogar esse aqui, velho! Isso aqui, velho! Isso aqui, velho! Um minuto. Vai ali, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É aqui mesmo? No elevador, é Saqueiro Está em silêncio, relaxa Tu vai ver o matizinho assim aqui Vou ver o matizinho aqui Está todo mundo em silêncio, relaxa Oh meu Deus Não vou até lá do começo não, pelo amor de Deus Vou até lá do começo, sacanagem Finalmente Fido, por que você está preocupado com o som de fazer o som? Tem muito de eles, só levá-los bem e quieto Você está morto por um tempo? Eu disse que deveríamos estar quietos. Diga boa noite, Charlie-chan. Você parece como minha irmã. Você está morto? Eu me amei. Eu não quero entrar na sua parte ruim. Caraca, velho. Aqui dentro o FPS está morrendo, velho. Acho que é muito destroço no chão, velho. Matando o game, velho. Caraca, o jogo está morrendo, velho. Está com 40 frames. 40 FPS, velho. Nossa, está com 40 FPS, velho. É muito destroço no chão, mano. Caraca, está muito ruim, velho. É muita paradinha quebrada no chão, sabe? Muita coisinha, velho. É por isso que nós não deixamos nenhum testemunho. Provavelmente há mais deles. Precisa. Caraca, mano. 40 FPS ali em cima, velho. Ainda está com 40 ainda em dentro. Nossa, velho. Só me afastar daqui que... Deve voltar ao normal, velho. Vamos ver. Você está morto, você assustado. O que é que você quer? O que você acha que nós queremos? Nós queremos saber... ...porque você teve nosso amigo morto. Espera aí, espera aí. O FPS estajado, velho. Que isso? Nós também queremos o dinheiro que você pegou dele. Eu não tinha escolha. Meu amigo foi um informador do governo. O que? O que você está falando? A ver... A contacto dentro do Federal Bureau de Narcóxicos me disse que... ...Henri Tomasino nos mandou informação sobre o nosso negócio. Isso é mentira! Você está dizendo que Henry era um ratão? Sim, mas não mais. Isso é mentira! Isso não faz sentido! E eu acho que você não tem nada a ver com a pequena pauta depois que fechamos o deal com você, certo? Você acha que nós vamos tomar um risco tão estúpido e destruir nossa própria fábrica? Isso é só uma razão para sair de você. Nós tínhamos problemas com você desde o início. Sim? Bem, todos os seus problemas estão acabando, amigo. Então, onde está o dinheiro? Não está aqui mais. O que? Então, onde está ele? Eu não posso te dizer. Se você não nos disser, eu vou espalhar os céus correntes em toda esta sala. Se eu te disser, eu estaria morto de qualquer forma. Ok, a sua escolha! Você é louco? O que você quer fazer? Deixar ele ir ou algo? Nós devemos ter mais de ele. Fala isso! Ele não teria falado nada. Esses bachos são difíceis. Vamos sair daqui antes que os policiais virem. Estão fazendo um informante, mano. Tem minhas dúvidas sobre isso, tá? Tem minhas dúvidas, mano. Ele realmente meio que era inteligente ali, mas, pô... Estão fora de China e tal, deixa comigo, velho. Não vejo a hora de ir embora daqui, mano. Aqui está passando uma peça absurda. Se nós tínhamos o tempo... Se nós tínhamos o tempo, eu ia cair para a perda. Esses paradas no chão aqui, velho. É a rajada que eu dei de bala assim, ó. Eu saí quebrando tanta coisa, velho. O FPS agora está lá embaixo. Deve ter muito pixel ali, velho, para renderizar, mano. Tipo, geralmente esse jogo aqui fica em... 750, 180 FPS, velho. Agora lá dentro, velho. 40, mano. Nossa, velho. Ah, pô, 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 vamos sair daqui. Tem muito de eles. Nos encontramos um carro, rápido! Esse cara é um maniac. Nós temos que levar eles. Cacete, velho. Poxa, velho. Poxa, velho. Oficial, oficial, oficial! Escuta esse assalto! Roger that. O suspeito é de cerca de 6 metros de altura, velho escuro, médio de construção. Acelera, velho. Acelera, velho. Caraca, velho. A jada de bala que eu tomei, como é que eu não morri ali, velho? Vixe, eu errei o hudo, hein, velho. Erraram tudo, os tiros, velho. Como é que eu não morri naquilo? Oh, meu Deus do céu. Como é que eu faço isso, velho? Como é que eu faço isso, velho? Traga-me para o meu lugar, Vito. Eu preciso de uma bebida. Isso foi, uh... Foi fechado, hein? Sim. Eu não quero falar sobre isso. Só me volta para o meu lugar, por favor? Tudo bem. Se a polícia vir aqui, o negócio vai ser feio, velho. Vai ser 3 estrelas, velho. Caraca, carro ruim do caramba, velho. Ele não faz curva direito, mano. Mas estou dirigindo um caminhão, velho. Vai chegar ali perto da... Olha isso, velho. Olha isso, mano. Eu enredo como a minha filha mãe, você sabe disso? O Joey não tira, pelo amor de Deus, velho, na moral, ele tá cheio de... ele tá com arma, pô, porque ele não atira, velho? Ah, f*** isso! Vamos lá, Vito, vamos sair daqui! Há too many deles, encontre-nos um carro, rapaz! Esse cara é um maniac, nós temos que levar ele! Roger isso! Vamos lá! Você tá f*** morto! Tá f*** da polícia, velho, vamos ver agora se não vai dar bom. Vamos ver agora se não dá bom, velho. Ai, p***, tá falhete, velho! Vamos só passar, velho, bosta, velho! Ah! Ah! Bom, eu não quero falar sobre isso, só me voltar para o meu lugar, por favor? Tudo bem. Esse negócio foi um desastre total. Conte-me sobre isso. Henry morreu, não temos dinheiro de Bruno, não temos dinheiro de Bruno, nós matamos a metadeira, e se eles acham que Carlos nos enviou, isso significa guerra. Pff... Nós nos confusos. Sim. E se Carlos achar que nós conseguimos isso... O que se Henry realmente não era um ratão? Não de jeito nenhum. Não diga isso. Primeiro, vamos pegar dinheiro para Bruno. Isso vai fixar pelo menos um problema. Mas eu estou terminando por hoje. Preciso uma bebida. Eu vou te chamar no dia, e nós vamos arrumar isso. Ok, eu vou te ver depois. E, Vito, Vito, tenha cuidado. Picadinhos. Ah, vem com piadinha, mano. Gosto o cara lá, velho. Pelo amor de Deus, mano. O cara tomou um monte de cutelada lá, velho. Escadaria para o céu. Eita. Eu também levanto assim, velho. Normal. Não, velho. Não, velho. Eu vou te levantar em alguns minutos. Então, se desce, pegue uma arma e espere para mim fora. Eu te ensino mais no carro. Isso não é uma das suas ideias brilhantes, Joe. Ei, eu não estou no ritmo. Desculpa, desculpa. Não me pedi para te acertar. Eu ainda estou meio do dorme aqui. Sim, sim, tudo bem. Então, você está aqui ou não? Claro, por que não? Não há muito tempo para você chegar aqui. Eu estou chamando de uma arma de arma em um lado. Eu vou estar em seu lugar em um minuto. Ok, eu vou esperar para você voltar. Eu vejo você logo. Beleza, velho. Vamos lá. Vou entrar o Dior na frente do meu apartamento, né? Vou dar uma jaquetinha aqui. Olha, afinalmente você trouxe um carro decente, hein? Vou te falar, velho. Olha, o que é com os carros? O que é com os carros? Ele me deu para o seu trabalho. É legal, hein? Você conduz. Minha cabeça ainda está empurrada de ontem na noite. Vamos para o Greenfield. Eu acho que você pegou bastante forte, né? Sim, eu não consegui dormir. Nada de uma bota de scotch não consegui ser fixado. Vamos para o Greenfield. Ele quer ele. Ele quer ele. Ele quer ele. Diga-me o que é tudo isso. Olha isso, o caminhãozinho. Caluco, velho. Por que? Ele disse que é uma família para uma família de outra cidade. Um negócio não fechado. Ele me deu um procurador de atingir os carros. Ele disse que deve ser limpo e deve ser feito hoje. Por que a outra família não só faz isso? O Eddie disse que eles estavam procurando esse cara por um tempo e eles apenas o encontram. Eles estão com medo de que se não fosse feito, o cara vai desaparecer de novo. Aqui. Aqui tem uma foto. O que ele fez? Ele disse que ele roubou a sua família para os carros. Ele tem que vir para ele. Mas espera um minuto. Se ele cooperou com os carros, isso significa que ele estava em proteção, certo? O que ele ainda está? Ele tem que vir para o trabalho. Ele tem que pagar um pouco de graça para o trabalho. Então é mais do que custa o risco. Se você diz algo. Ei, precisamos de todos os carros que possamos agora, certo? Então, depois que terminamos esse trabalho, nós vamos separar e procurar outro outro. Ok. Dizem aqui que eles querem nos dar um mensagem antes de fazer isso. Aqui. Aqui está. Ok. 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 Se você vê o Edi depois, não há uma palavra de ontem. Ele nunca estava lá. O último chico que vimos foi entreguei a futebol de Young. Entendem? Ok. O que você acha que eu sou? Um tipo de retação? Ainda não está naquele momento, amigo. Agora. Só para garantir que você não se despegue. É tudo isso. Onde está o Speedway Indianapolis? Vamos. O que você está fazendo? Aqui foi trova. Esse caminhão aqui fez de propósito, né? Esse caminhão aqui parece que tá... Mano, não vou dar tiro, não. Porque se não vai... Vai dar ruim, velho. Não vou atirar, não, mano. Parece muito, foi de propósito. Parece. Estou chegando. Eu não morava por esses bairros aqui, velho. Sim. Ok. Vamos lá, então. Los tel� tapas. Olha quem está ali, velho. Não conheço, não sei quem é. O Sr. Angelo, sim? O Sr. Salieri envia seus cuidados. O Sr. Fulano mandou lembranças de Toma, velho. Como eu disse, você é 6 metros. O Sr. Fulano está lá. Vá! 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 Vamos sair daqui! Nós temos um homicídio! Aqui! O suspeito está armado! Esse é o Agent Cox. E aqui estamos. Preciso de apoio em Greenfield. Agora, maldito! Esses eram os Feds. Esse cara realmente estava sob proteção. E ele é famoso por, conveniência, deixar pequenos detalhes assim. Talvez ele não sabia. Não importa agora, temos que perder ele. Não importa, não importa. Eu tenho um carro esperando. O que é o dinheiro? Ei, eu quase esqueci. O Eddie me pagou em advance, então, aqui é o seu gasto. Não tem licença. Para você, não tem problema. Ele vai pagar para trocar a placa. Pronto. Vou consertar o carro agora, porque, né? O carro é emprestado, né? Não é nosso. Vamos ali trocar de roupa agora, rapidinho. Trocar de roupa aqui para não dar problema para a gente. O que é que eu tirei, velho? O que é isso, cara? Volta-me, Vito. Não me atingirem. Não me atingirem. Não me atingirem. É isso o melhor que você tem? Oh, você está em problema. Eu vou levar esse cara embora, velho. A polícia vindo aí, ó. Entra no carro logo, velho. Vou te largar aí, hein? Uma hora só faz cagada, velho. Olha meu carro aí, velho. Acabei de arrumar, velho. Eu acabei de arrumar o carro, mano. Ah, mano. Nada a ver com esse aqui, velho. Que pariu, velho. Oi. Está vendo? Meu Deus, velho. Vou embora lá, velho. Esse bicho é muito jumento, velho. Pega esse rádio, velho. Ah, não. Entrega o carro todo quebrado, velho. Ah, entrega essa nojeira aí, velho. Tudo bem. Boa sorte de pegar sua roupa para o dinheiro. Vem ao meu lugar quando você está pronto. Ok. Até mais. Máfia, não esquece. Faça uma visita a um velho amigo. Esquece, né, velho. Vou te falar, velho, mano. Qual que é a próxima? Dirija até Derek e veja se ele tem trabalho para você, ó. Tá. Vou ser obrigado a trocar de roupa, velho. Não vou mexer com a palaca de novo, não, velho. Trocar de carro logo. Calma, na moral, velho. Trocar de roupa aqui, velho. Trocar de carro, velho. Trocar de carro, velho. Trocar de carro, não. Trocar de placa. Ai, meu Deus do céu, velho. Não vou consertar, não, velho. A placa ainda vai agora consertar. Não vou, não, velho. Cheguei na loja e aproveitei o balão no fulano, velho. Entendi nada, velho. Que uma assim, velho. Tem que ver alguma coisa. Tem que ver alguma coisa que eu faço na katina. Tem que ver alguma coisa que eu faço na praia. Não tem. Tem que ver alguma coisa que eu faço na praia. Parece que ela, aquelas gangues do GTA, velho. Tem que ver alguma coisa que eu faço na praia. Ah, meu Deus do céu, o que que tá fazendo? Dois policial aqui dentro, velho. Na moral. Na moral, tinha dois policial lá dentro, velho. O que é? Como é que pode, velho? Na moral, tinha dois policiais lá dentro, velho. Da loja, velho. Ah, mano, qual foi, velho? Quer dizer que quando tem um confronto dentro da loja. Eu volto lá depois, tem policial lá, velho. Investigando. Ah, mano, o que é isso, velho? É muito realismo, velho. Não pensei que chegasse nesse ponto, não, velho. Não, vou ser sincero, velho. Eu tô vendo aqui uns detalhes nesse game aqui, velho. Tá me deixando curioso em jogar o Mafia 3, velho. Eu vou dar uma olhada no Mafia 3 pra ver se... Vou ver as análises primeiro, né? Pra ver se o jogo é bom mesmo, se é isso tudo. Se for, velho, eu vou jogar, velho. Pô, tá louco, velho. A porta aí, velho. Quase de tudo. Troca a placa, quando vai ver... Toma, velho. O policial lá dentro, já. Esse carro aqui tá sendo procurado por um crime meio pesado, né? Posso dar uma olhada na frente da polícia, não, velho. Nossa, o tanto de carro que tem ali, velho. É sério isso daqui, velho? Não, né? Não, não, tem que buscar, não, velho. É uma miragem. Desafunda, afinal. Mas não cai, não, velho. Não cai dentro d'água, é juro de ação, velho. Não cai dentro d'água, velho. Esse carro tá pra onde? Vai ser exportado, velho. Se tivesse como, né? Porque tem um guincho aqui, mas não tem nada pra exportar, velho. Não tem nada pra exportar ele, velho. Como é que pode, velho? Pra ver se esse cara tem um trabalho pra mim aqui, velho. Se não, eu tô enroscado, velho. Ei. Vido! Ei, obrigado por vir aqui, velho. Eu sabia que eu ia chamar pra você. O que foi? Frank tá organizando a sentença com os outros bosses e ele pegou quase todos os meus caras como guarda-se. Então eu não tenho ninguém por aqui pra lidar o seu trabalho pra mim. Derek, esses caras ainda não querem trabalhar. O que? Por que? Porque da morte, você tá tirado. Ei. Vido, que outra coisa vai ter que esperar. Can você nos ajudar aqui com isso primeiro? O que está acontecendo? Bem, esse deadbeat não vem para o trabalho por toda a semana. Pretendendo ele foi morto. Total bullshit. Então eu firede ele. Nesse, alguns dos seus amigos são irritados e eles treinando o strike. All eu tenho que fazer é show up com alguns guys que eu vejo que eles meem com o negócio. That'll scare eles e eles vão esquecer tudo sobre isso. Eu vou te dar um mil reais. Você in? All right. Eu não vou dizer não para esse tipo de dinheiro. All right. O que você precisa fazer é ficar atrás de mim e ficar forte. Certo, Steve? Vamos ver. Caraca, velho. Mano, você tá muito na cara que eu vou atirar dos trabalhadores, velho. Não é possível, mano. Alguém vai ficar de exemplo, velho. É pior que essa roupinha minha que combinou, velho. É pior que essa roupinha minha queimando, velho. Do you know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh no. It's just uh... What are we gonna do to them? All depends on how the labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need you just opening your mouths and proving how stulnages are. I don't need you just opening your mouth and proving how stulnages are. So what's the problem here fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told ya. Easy does it Vinnie. We want to do this peacefully. Easy? We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Blow your voice now young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. A crate fell on the poor guy while he was working. For you. Broke both his damn hands. Well that's his fucking problem, not mine. And I suggest yous get back to work before somebody else's hands get broke. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. You don't look that way to me. Right now looks like you got big trouble, don't yous? Now if yous all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next ten minutes. You see Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Scaletta's boy, ain't ya? Your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth. Right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? Hey, you nuts or what? Who are you gonna trust? Me or these now unemployed losers? We've known each other for a long time, Vito. Think of all the things- Where were you all wet, Steve? You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. She come back shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. You died? Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. Alright, follow me, guys. This is crazy, guys. Let's go, Vito. We got your back. I'm gonna do it. 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 From the moment I saw it. I'm gonna do it. Fuck. This is not a right away, you see? This is not a right away, it's not a right away. This is not a left away, it's open. Vira grande pra caramba, velho, pô, não tive que falar, hein, que mira gigante, velho. Ok, as chances são evenas. Agora vamos ensinar a essa fã. Ok, seguem-me, pessoal. É louco, você não deveria estar fazendo isso. Vito pode lidar com ele, mas não vai sofrer. Você pode acabar com o seu velho velho. Eu nunca te confiou, desde o momento em que eu te vi. Matar o Derek e o Steve, velho. O Derek não dá pra matar agora, velho, não adianta. O maluco deve estar imortal, velho. Tá vendo? Não morre esse cara, esse cara não morre, velho. Esperar o carinha se posicionar. Pegar o daqui de cima primeiro pelo jeito. Cadê ver? Tempo. 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 Vou botar a cara aqui pra ver Você vai botar, né, velho? Vai namorar, responde aí Eita É ele mesmo, né? Ah, era, parceiro Ah, era, teu podre Parceiro, né? Não vai chamar de parceiro não, velho Carrão, hein? Vai ser bom ter ele na minha coleção, velho Caralho, não consigo pegar, velho Por que tá suviando aqui, mano? Fechou, fechou Ah, é traiçoeira, né, mano? Tá com fogo, velho Ah, mano, não tem como, né, velho? Eu tô bem do lado do fogo, velho Ah, mano, o que que é isso tudo de novo? Tudo bem Isso é louco, rapazes Você não deveria estar fazendo isso Vito pode lidar com ele Um pouco de colacho, velho Vamos, Vito, nós temos o seu lado Esse colacho, né, velho Não tem nada a ver com essa tudo do zero de novo, velho Oh, demora, mano Sabe, pô Vou entrar aqui de novo Eu tenho que fazer recuado, velho Tem cara pra caramba aqui, velho Preciso de nada Olha que pilantra, velho Você vai morrer aqui, Vito Justo como o seu pai É ele atacando fogo, velho Vito, você está fazendo o maior erro da sua vida Toma, gordola Eu passei minha vida tentando não fazer os mesmos erros que o meu velho fez Depois eu descobri que eu estou seguindo em seus caminhos E é bom finalmente saber a verdade E a morte de Derek também me ajudou a resolver outro problema Sede de justiça Vou escolher o escritório dele Dinheiro aqui, velho Caraca, tem grana, né? Grana ali, hein? Essa porta aqui do fundo Ganhei 27.500 para o Bruno Só ganha mais uma merraquinha, velho E aí, Guido Nós podemos pegar as coisas daqui O que é com os policiais? Sim, eles podem ser um problema Mas qualquer um que nos viu Nos disseram que nós fizemos em self-defense Você nunca está aqui Ok Boa sorte, então Jesus, Mary e Joseph Deus te ajuda Esse carro azul aqui, velho Posso ir agora? Ah, maluco Fechou, não é o carrão? Donate por carros Dirija por pelo menos Dirija pelo menos 30 veículos diferentes Caraca Sério? Pô, esse carro aqui Se pudesse ser exportado, hein? Certeza que ele ia valer uma grana, velho Mas olha como é que está Não tem nada, velho Eu acho que era para ter alguma coisa aqui, né? Mas não sei o que aconteceu Que não tem nada aqui, velho Tipo, dá até um pouco de pena De amassar esse carro, né? O carro desse aqui Se fosse exportado, velho Eu acho que ia dar uma grana, hein? Ah, eu preciso pegar 27.500 Né? É o jeito Não sei, velho O jeito é a gente vir aqui, ó No ferro velho Fazer a boa ali, velho Passar uns carros lá, né, velho Por que a gente não tem esse dinheiro aqui ou da ainda? Vamos lá, velho A gente tem 25.900 Eita, tá travadinha, velho Carregando alguma coisa, velho Bom Vamos lá, velho Para conseguir essa grana aí, velho Pô, na moral Eu queria levar esse troço para Exportar, sabe? Queria exportar esse veículo aqui, velho É a pena que não vai rolar, velho Bom, se eu conseguir metade E o Joy conseguir metade, já era, velho Mas quita a dívida, velho Eu seifei muita gente aqui, velho Moral Deslimpa naquele porto, velho E o que é? Eu vou amassar ele todo Eu vou amassar ele todo mesmo Nossa, eu tô longe pra caramba Muito longe Isso tudo pra amassar essa caramba Olha lá, roube lojas ou leve Carros para o Brusque Vou levar, pô, o carro para o Brusque Mano é roubar a lojinha, velho Que isso? Vai chamar a polícia, velho Tá louca? Vou dar máfia, pô Sou máfia Sou soltantezinho não, velho Chega a ser meio que até um pecado, né, velho Esse carro aqui, velho Vou levar pra amassar, velho É um carro bonito desse aqui, velho Olha o limousinezinho, né Olha o limousine desse aqui, pô As antigas Mas pensando pro outro lado, velho As peças dele devem ser caras, velho Acredito eu, né Acredito eu que as peças dele não devem ser muito baratas, não Vamos ver quanto que vai custar, mano Diz aí que vai custar pelo menos uns 10 mil esse carro, velho Na moral, se não custar 10 mil é sacanagem, velho 450, velho, na moral E olha, velho, que parada, era bonzão, mano É um bonzão desse, velho Só essa merreca, mano Deu de ação, velho De ação, esse cara aqui custa essa merreca, não é só, velho 427 Temos aí 26 mil, velho Onde é, cara? Tá, vamos pegar um carro aqui, velho Ah, não, né Um caminhão, velho Pegar um caminhãozinho aqui Que Ele já faz a Nossa play, velho Sempre tem, né Um caminhãozinho nesse pedaço aqui, velho Aqui Ele já faz Enfim A Onde No A 1 1 2 2 3 2 2 Não tem problema amassar não, já vai amassar tudo mesmo 400 dólares 27 mil já pegamos Acho que ainda tem que juntar 30 né Será que é 30? Eu acho que é 30 hein velho Rapaz Moral Quase certeza que é 30 velho Você coletou dinheiro suficiente, conta-se com Joy Ah, finalmente velho Bom É isso aí vel É isso aí vel É isso aí velho É isso aí É isso aí Obrigado.